Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí, Wellington. E aí? Também temos aqui o Murilo Cossiello. Papoca, viado. Fala aí, Lucas. Fala aí, galera, beleza? E temos aqui também o Brandon, que tá dentro da garrafa. Aliás, dentro da garrafa não, né? Tá pior do que na garrafa. Então vamos lá, vamos acelerando forte aqui. Os caras colocaram uma corrida aqui. Eu acho que eu já fiz essa corrida, tá? Só para avisar vocês, ou não. Tem muita coisa que se parece, mano. É, 90% é copião, né? Copião, copião. Caralho, a corrida ali já começa frenético, já tem que rampar num banco. E do banco já catar uma paradinha doida aqui, né? Mano, sei o que eu tava dizendo que eu soubeu. Ah, vai a merda. Depois você resolve isso, seu viado. Vamos curtir a corrida aqui, que senão vai ficar aí tentando arrumar o headset dele. Tá cheando aí, né? Multa aí, multa aí. Tá cheando ainda. Mano, tava lá na frente aí, copi. Eu também caí no negócio vermelho que tava lá, mano. Já falhou. Nossa senhora. Ah, mentira, velho. Já tava no quarto banco rampando ali freneticamente, velho. Mas eu fui tipo no susto, Snake. Eu nem parei. Eu nem medi nada. Fiz a Medichon e centelho ou aço, ó. Aqui. Ah, mentira. Verdade. Opa. Ah, mano. Não faz isso comigo não, fila de uma rapariga. Acabando esse bagulho todo aqui, já acaba a corrida, é isso? Quem já fez essa corrida? Ainda tem bastante coisa no chão? Eu. Quem já fez isso? Que bom? Não. O RRH, RK, sei lá... É o R15. Ah, filha da puta. Ah, não. Boa, Tio Dato. Acelerando forte. A rampa Filha da puta, velho A moto tinha que ter um nitro ali Um turbo, um bust Você já tava ali na rampa? Nada, eu tava ainda Tentando rampar os bancos Olha lá, velho Você tem que empinar bem antes, esse é o segredo Já tem que sair empinando Porque se você empinar na cara do gol ali Ele não consegue pegar a velocidade Mentira Vai A gente freia aqui Aí daqui a gente já sai rampando Porque a gente é vida louca Mas é assim mesmo, Snake É sarna isso aí Eu já tô na rampa E agora? E agora? Ah, mentira que eu fiz isso, mano Não acredito Porra, caralho O que eu fiz ali? Não sabia o que tinha que fazer Vou tomar na peida, mano Então tá mudando com a tua ideia Primeiro Tô em quinto aqui, Snake Só que eu tô no meio da rampa E a moto não vai subindo, hein? Ferrando, velho Aqui eu vou ter que tomar o maior cuidado do mundo Agora acelera, menino Acelera, menino Acelera, menino Ah, porra, mano Mentira dupla Achei que era em outro lugar o checkpoint Quase que eu me ferro por nada, velho Bagulho mó mó mãozinho de passar ali, ó Estou em quinto Vai, boa Boa, moleque Boa Vamos lá Vamos garibar Não faz isso comigo, não Faz isso comigo Não 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 acredito Garibar outro checkpoint ali, mano Caralho Eu caí numa parte tão boba, velho Tão tosca Aqui a gente rampa aqui, certo? A gente é muito vida louca Deu certinho Não Agora a gente vai cair aqui pra esquina Ah, mano Mentira, velho Ah, enquanto a vacilada pra um gordo só É muita burrice É muita gordice Consegui, porra Tomar no curso É muita gordice Ah, não Tava em quarto, Snake Então eu e você aqui, então Um do ladinho do outro Aqui é mole de passar, velho Não, eu sei, mano O problema não é aqui, não, Snake É lá do outro lado Ixi, Snake foi por dentro do container? Não É isso mesmo, produção? Pra mim é parecido que você tinha ido Por dentro do container, Snake Você acredita? É que aqui é só ormito que consegue, né, Dan? Só ormito Ormito O que que é orro? O que que é ormito? Os medo Lá no Rio é tão estranho, né, velho Cada palavra tem um Ah, mano Olha o que aconteceu comigo Mano, é só com data Eu passei o data Já tô na frente Olha o que aconteceu comigo, velho Ali tem que rampar milhares Naquele bagulho azulzinho É Nice É ormito É biscoito É biscoito Biscoito Ah, mentira, velho Mas eu sei que é biscoito, hein Aonde que é biscoito, certo? Aonde eu moro aqui tá escrito bolacha, velho Não, no pacote vem escrito biscoito Não, de São Paulo De São Paulo é bolacha, né? Biscoito não Ah, mentira Foi certinho, mentira Certinho Claro Vamos lá Presta atenção aqui Dato Bora Ah, mentira Letra de graça Ah, maldito Filha da puta Mano Que bagulho Eita porra Estouraram a bombinha de São João aqui Olha aqui onde eu moro Próximo de onde eu moro Tem um condomínio de luxo, tá ligado? Aí na planta desse condomínio Tinha que ir a passar o rodoanel próximo Tá, não sei o que Beleza Todo mundo comprou Tudo lindo e maravilhoso Simplesmente, mano Os caras tão enfiando Dinamite nas pedras Pra poder passar o rodoanel Tá rachando a casa de todo mundo, velho Você acredita? Não É, tipo, é longe de casa aqui Ô, malucão Boa, obrigado Peguemos Peguemos E aí só vem o nego chorando, velho Caralho, mó doze Esse cara É longe Parece um aviado Não tem que ir O Bião O Bião tinha uma casa lá nesse condomínio de luxo Na época das vacas gordas do Bião Ô, Dato Não tem esse letreiro aí I, A, A Eu parei no segundo lá Caralho E tem que subir no letreiro? Não, mas eu consegui chegar no letreiro Só parei por causa do letreiro Essa corrida tem que ser GTA, mano Não tem como fazer na frente Que? Não tem como, porra Eu tô lá em 5 em 5 Eu passei do checkpoint Eu não peguei Eu tô em primeiro aqui, negão Não, tá nada Ah, não Eu tô morrendo Ah, mentira Que eu já tô perto do I, A, já, mano Eu fiz uma merda do caralho ali Achando que o bagulho era pra ir por fora Já fui tipo metendo a do biruta, tá ligado? Quando você vai achando que você é o Hulk Passei do primeiro pro segundo container ali Eu falei, opa, é aqui mesmo que eu vou Quando eu fui ver tinha um outro lugar pra você ir A mentira que tinha que vir danado Tinha que vir bolado aqui Tinha que vir danado Ah não, velho Ah, boa Porra, mano Eu bati no A também do I, A, velho Segundo? Eu bati no segundo Pega, 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 pega Ah não, mano Entrei na janela da mulher Ah, maluco Essa corrida é muito louca Mas é uma corridinha hard Você tem que fazer ela que nem Pra gravar é mó saco, velho Opa, peguei, peguei, peguei Se você tá jogando tipo de boa Trocando ideia com um amigo Ou então prestando atenção na corrida É muito mais fácil do que você tentar gravar ela Não precisa chorar não, né, Dato? Pelo amor de Deus Tô chorando não, seu lixo da bunda grande Ai, menina, se amarra no bundão É, pra enfiar o dedo, né? Não Ah, mano Caralho, de novo eu passei direto, velho E Dato tá chorando De novo eu passei direto Dato tá chorando Vixe, que porra é isso, hein? Meu grande funk, meu O rosqueiro virou funkeiro Fudeu, hein? Ah, mano Babi ali, você tem que cair no maior habilidade Coisa que eu já não tenho, né, velho? Mano, depois que você pega o check-ponte ali O respawn é muito louco lá Você cai morto já É, você já está caindo Ué, mas vocês pegaram? Enfiai o olho no contêiner Como é que é, velho? Você tem que empinar Você já cai morto Boa, freia, freia isso, Dato Freia aqui o bug freando A gente consegue Ah, Dupo, você tem que ir lá Mentira que eu caí desse jeito aí, mano Cheguei numa parte Mano, vai tomando o cu Isso aí é bug, velho A moto cai de lado ali, ó Tipo... Sem fundamento, tá ligado? Sem fundamento essa porra Ai, caralho De corrida, filha da puta Vai, vai Mano, eu não chego não, mano Olha onde o bug caiu de novo, velho Dato, vem de trás, dá reta É onde você pode Não, não é isso não, velho Eu estou chegando O problema é que o segundo contêiner Eu estou caindo muito torto, tá ligado? Cair no segundo contêiner aqui Não está tão difícil A questão é que está caindo muito torto E aí, nisso Eu não consigo, tipo, me manter vivo Em cima do outro, tá ligado? Que nem aqui, ó Se eu conseguir se frear, tá vendo? Já cai, tipo, de lado Quem terminou aí? Eu O Luquinha terminou O último check-ponte é no chão? É Ah lá, mano Olha a minha tela Eu já caí morto Não, mas aí Você não pode parar no último ali Que tem a rampa Tem que ir normal Aí quando você estiver caindo Você já sai empinando já Vamos lá, galera Lembrando que se você quiser jogar Essa corrida aqui O link dela vai estar na descrição Pra todos vocês puderem adicionar Essa corrida do demônio Que eu não consigo cair Nenhuma vez certa ali Quando eu caí Acabei fazendo merda Então, se você quiser jogar É simples Você entra aí na descrição Do vídeo Certo? Como em todos os vídeos de corrida Que eu faço Quando eu não esqueço, lógico Eu coloco o link aí Da corrida pra vocês Também tem As redes sociais Da qual eu faço parte Caso você não conhece Tem Instagram Tem Facebook E também tem Opa, vamos pegar agora Vamos pegar agora Freia, boa Agora a gente dá uma aceleradinha aqui Boa, rampa Não morre não Isso Aê, caralho Então, se você não conhece Tá aí na descrição Se você quiser me seguir No Instagram Fique à vontade Se também quiser me seguir No Twitter Tá aí Toda A paradinha A descrição pra vocês Aí, certo? Então, vamos lá E checkpoint aqui É onde? É no ar ali? É, nossa senhora Não, você tem que fazer esse esquema aí Da Vai estar o primeiro e o segundo ônibus Aí quando você cai no terceiro Você vai sair empinando O Snake conseguiu desse jeito também Aí você faz o glitch lá De ir até o infinito e além É, o infinito e além, moleque Vamos lá Primeiro Segundo Ah, não conta Vai, vai, vai Agora Pina Não vai chegar nunca Eu passei de estudei com a Bate? Então, mas aí é questão que você tava bem mais veloz que eu Então, galera A descrição tem todos os dados Pra que você me siga Em todas as redes sociais aí Possíveis e imagináveis Nesse caso você realmente Gostar do meu trabalho E quiser aí Ser mais um aí Nesse bando de Gente bonita Certo? Então, vamos lá Aqui agora é hora de acelerar forte Faz o glitch Faz Não cai não Ah lá O bug não vai chegar nunca, velho Não, mas você tem que empinar Ali na plataforma já É, eu tô empinando antes, velho Isso aqui não tá dando não Sai da minha câmera, Luquinha Vai, vai, vai ver, bingo Vai Vai ficar dando palpite no meu jogo aí, caralho Vai se fuder Com esse jeitinho doce Que a gente vai adquirindo amizade, certo? Freda Freda Não Sério, velho É, vai ter que frear Vou pegar a velocidade ali mesmo Tá certinho Vou tomar um belo do NC É mais um Então é isso, galera Se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder Nem o conteúdo As pages de GTA também E também Está aí na descrição O link da Nova Era Games Caso você quiser comprar Jogo de Playstation 3 Playstation 4 Xbox One barato Xbox One barato Entra lá Use o cupom de desconto BRKSDATO Ou DATUNEG E você vai ganhar 5% de desconto Na compra Em qualquer coisa do site Temos console Controle Jogos e muito mais Então é isso Dejave Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui